As regras para atendimento ao consumidor por telefone estão valendo há quase oito meses, mas segundo o Procon, elas ainda não são cumpridas por muitas empresas. Desde que as normas entraram em vigor, já foram registradas no país mais de 5.500 reclamações. A reportagem que você vai ver agora foi sugerida por telespectadores do MGTV. Agora, para o motivo de sua ligação. Reclamação. Entendi. Reclamação. Para outros assuntos, sobre sua conta, diga outros assuntos. Outros assuntos. Por favor, aguarde enquanto transfira sua ligação para um atendente. Depois de 2 minutos e 40 segundos de atendimento eletrônico, Maria das Graças consegue falar com o atendente. Não foi cumprido o acordo de me dar os 100 reais de desconto. Mas o problema não é resolvido. Aos 4 minutos e 30 segundos, ela é transferida para outro setor. É só a senhora guardar na linha que eu vou transferir para o atendente responsável para verificar para a senhora, tá ok? É preciso explicar tudo de novo. Se vocês não me deram retorno até agora, como que vocês vão resolver o meu problema? Só aos 18 minutos de ligação, ela recebe uma resposta. Nós vamos aplicar um desconto de 100 reais e a senhora vai receber na sua residência, até 5 dias úteis, um valor ajustado. Segundo a aposentada, desta vez o atendimento foi até rápido. Ela mostra uma lista de protocolos acumulados em quase dois meses de reclamação. A solução, que é o que eu quero, eu não quero anotar protocolo. Eu quero ser atendida no meu direito. Segundo a coordenadora do Procon Municipal de Belo Horizonte, o decreto federal que regulamenta o atendimento dos call centers não está sendo totalmente cumprido por muitas empresas. A maioria, companhias telefônicas. Essas reclamações, elas não podem cessar. O consumidor não deve ser desestimulado. Pelo contrário, ele deve fazer seu registro. Nós temos um questionário a ser preenchido hoje pelo consumidor, exatamente para tentar melhorar a qualidade desse atendimento, que hoje ainda é muito precário, principalmente no setor de telefonia. Entre várias medidas, a lei determina, por exemplo, que as opções para o cancelamento, reclamações e contato com um atendente devem estar no primeiro menu eletrônico. E o atendimento pelo operador deve ser feito em no máximo um minuto. A transferência de ligações também deve ser feita em no máximo um minuto e o próximo atendente não pode solicitar a repetição das informações ao consumidor. Pedidos de cancelamentos devem ser feitos na hora. Para os serviços financeiros, esse prazo é ainda menor, 45 segundos, podendo dobrar antes e depois de feriados, nas segundas-feiras e no quinto dia útil de cada mês. Do dia 1º de dezembro do ano passado, quando a lei entrou em vigor, até 30 de abril, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça registrou 5.560 reclamações contra concessionárias de serviços públicos. Vanessa conta que levou cinco meses para conseguir suspender o serviço de uma operadora de celular. Ela diz que nem sabe quantas vezes ligou e teve que esperar horas no telefone e ainda recebeu várias contas indevidas. Eu acho isso uma falta de respeito mesmo. E eles demoram esse tempo todo para fazer, prestar esse serviço e deixar a pessoa esperando esse tempo todo. A Associação Nacional de Operadoras de Celular informou que não vai se pronunciar sobre o assunto, já que não foram divulgados dados específicos de reclamações na telefonia móvel. A Associação Brasileira das Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo informou que todas as exigências estão sendo cumpridas e que alguns atendimentos podem ser mais demorados, dependendo do serviço solicitado pelo cliente. A Agência Nacional de Telecomunicações informou que faz um trabalho constante de fiscalização para verificar se as empresas estão cumprindo as normas. no país, desde dezembro, 11 empresas foram multadas em mais de R$ 8 milhões.